Olá, muito boa tarde. A partir de agora, tudo sobre o futebol goiano. E o primeiro assunto é o Vila Nova. O volante Robson falou sobre a próxima partida pela Copa Verde diante do Luverdense. Essa questão de jogar quarta e domingo, eu acho que o clube brigou por isso, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para disputar essas duas competições. É claro que pesa um pouco, ainda mais aqui em Goiânia, que ano passado, nessa época, era muito calor, agora está muita chuva, né? Então, você pega bastante campos pesados. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado para essas situações, cara. A gente se propôs a fazer isso, a gente trabalha para isso, né? É claro que pesa um pouco, mas a gente tem que estar preparado para isso. Mas é complicado, chega uma hora, ainda mais no meu caso, já com 34 anos, às vezes pesa um pouco. Eu acho que esse descanso aí quanto craque, por um lado, foi bom para que eu possa voltar com o gás renovado aí, porque eu já tinha jogado nove partidas seguidas, né? Então, tentar voltar aí com força total para ajudar meus companheiros a nós nos reabilitar dentro da competição com a vitória.